Rapper mata, uma voz que relata A realidade, a necessidade, a vida maltrata A vida anonimata, ou de baixo eu sei Um passo eu já dei, um espaço não é fácil Eu conquistei, não tive a chefe pra chegar até aqui Não me vendi, não desandei, não sou daqui Nem de lá, eu sou é de todo lugar Pra onde o tempo, conforme o vento me levar Eu sei chegar, se relacionar, numa boa Vai no seu bar, que eu vou na minha canoa Então é leão, pra mim foi bom te conhecer É quem tem o dom, tem que saber desenvolver pra ser Como dizia a sabotagem, o rap é compromisso Não é viagem, é o início, é difícil Tem que ter cara aí, e coragem Não marca não, porque o mundão só tem pilantrage E o rap sentiu muita dor A falta de Natanael, Sussan e Gil Se eu for falar, se eu for falar de tristeza O meu tempo não dá Tempo ruim, é tempestade Mas pelo amor, pelo que for Até o fim, o meu final Rap nacional Chegou o carnaval, chegou o carnaval Comece o carnaval na capital e a maioria Fugiu pro litoral da folia A essia, é agora, nem a hora Arrepia, é minha vez 2003, como eu previa Não tenho tudo aquilo que desejo No auge do materialismo eu nem me vejo Tenho vontade de vencer, levantar o visão Caliavei entender que eu não me chamo atração Não, não Agora nem me viu, nem um pio Acabou, passou Nem amizade entre nós restou Deus preparou uma outra no lugar Bem mais humilde que eu posso contar Confiar, confiar Vou representar de nada Vou rimar Me sinto obrigada O compromisso assumiu Se teve uma porta que abriu Laura envio A visão de rua no ar A profecia se cumpriu É, visão de rua no ar A profecia se cumpriu Então Dina D Antes de Dá licença aqui Agradecido sim Participo no rap Sim, eu vi Que a humildade é comum No sangue de um guerreiro Eu conheço um por um Pois sim Ouvi de Campinas no rádio Que o visão também canta um rap invocado Sistema negro Lembro Miliano conheço E nunca esqueço Pra nós foi exemplo É, Dina Pergunta pra Liane Nossa filha perguntou onde E o Chuck tá onde Um salve Se vê ele Um salve Pode pôr o meu nome Próxima quarta Quem sabe Ah, eu vou pra Zona Leste É legal Mateo B é normal Nove de Julho é legal Na favela da Blu D Com uma gabelha legal O aplique chegou Os malucos chegou Casa do Norte Bom tempero Favela boa ideia Mocotó o cheiro É cheiro verde o cheiro Ah, eu sabia Outro dia fui com minha filha No Minas da Rima Encontrei o Miquimba É, é Até comentamos Sob o som coisa e tal Que o show foi legal Mulher brasileira Onde é que está Eu quero ouvir você Hum, é acreditar É, é acreditar e lutar Que o sonho tem voz Agora é nóis Sempre sinto assim A cara do rap sim Agora é nóis Uh, visão de rua Faz a sua participação Escute É, é É, é, é Vigna de, tá tudo aí Até o fim, no final Rap na ciudad Angor é nóis Angor é nóis Amor é nóis Namor é nóis Namor é nóis Se inscreva no canal 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 E aí É isso aí E 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 aí